E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. É galera, Marcos Mion entrou na transmissão ao V do Play Plus para informar o poder da chama vermelha escolhido pelo público. O apresentador ainda prometeu que a 11ª roça será um caos, a anunciar novas regras de votação. Acabou a combinação, avisou ele. O poder do Lampião mais votado determinará que a dinâmica do Resta 1 será iniciada por seu próprio dono. Acabando a combinação que os participantes fazem na ordem de salvamento. Normalmente a atividade que começa com quem foi puxado da baia ocupa o terceiro banquinho. Além disso, não haverá uma puxada da baia. O apresentador havia dado informação na última semana, mas a produção voltou atrás e a formação da roça aconteceu normalmente. Dessa vez está valendo. Dessa vez vai ser assim. Prometeu Mion. A 11ª votação, os 4 peões que estarão na baia deverão votar entre si para decidir qual deles irá na berlinda. Dessa forma, o terceiro roceiro será votado e não puxado. O participante que sentará no segundo banquinho também será definido por uma nova dinâmica. Os 5 participantes que estiver na sede deverão votar entre si. O mais votado estará na roça. A única dinâmica mantida é o voto do fazendeiro, que essa semana é com Jojo Todinho. E aí galera, o que você achou das novas mudanças? Comente aí o que você achou. E obrigado você que assistiu aqui o vídeo no canal. E arroba, pedindo encarecidamente que deixe seu like, seus comentários. E até o próximo vídeo. Então valeu galera.